Dr. Amp, a nova gama 9X que acalma o seu cabelo. Diga adeus ao Frizz e ao Stress, fórmula super inovadora com óleo de sementes de cannabis ativa produzida em Portugal. 9X Dr. Amp devolve um brilho incrível e a proteção certa para todo tipo de cabelo. 9X Dr. Amp, o seu cabelo sem stress.